Não me caçam não, eu tô com a Micka. Meu cabelo é um vetezinho arraba na mão, mas só é uma袁ula afinal. Se eu brilharia corriga com ele, pra brigar com a颯omia! Ai! Ah! Eu brilharia para esse amigo de trên e eu estou com a mão chão! Ah, eu prângei a colar da minha sábia. E eu quero te dar uma peçom! Ah! Eu vou te dar uma peçom! Vou te dar um pão! Se eu te dá, eu vou te dar uma peçom! É só que eu te adoro, Vai te dar uma peçom! Ai! Ah! Vai te dar com a mão! A CIDADE NO BRASIL 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 a conversa C statuha aqui, a Ponta do Sindicato Custa de Toto de o 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